Deus manda falar para ti, deixa a murmuração de lado, você reclama de tudo, você fala de A e de B, mas não faz por onde merecer, você fala de ciclano, de fulano, mas sua vida está pior do que ciclano, do que fulano, e Deus contempla tudo, a murmuração atrapalha, aí você diz, ai meu Deus, tanto tempo que eu estou na casa de Deus, e eu não vejo vitória, tanto tempo na casa de Deus, aleluia, e meu filho está assim, minha filha está assim, sabe por quê? Porque você não quer obedecer, porque você não quer sacrificar sua vida para buscar a presença, a Bíblia diz, aleluia, que é melhor obedecer, e você não quer obedecer, você não quer largar essas atitudes suas que estão desagradando o Espírito Santo, é preciso renúncia, é preciso você deixar essas práticas, é preciso você começar, como é que você quer vitória? Como é que você quer vitória da parte de Deus, se você não está fazendo por onde merecer? Deus não é menino não, para que você pensa que você vai enganar Deus? Aleluia! Ir para a casa de Deus todos os dias, ir para o templo, aleluia, significa santidade não, aleluia! A santidade tem que vir de dentro, aleluia! O amor tem que ser genuíno diante de Deus, você tem que descer, orar, buscar a presença verdadeiramente, para que as bênçãos venham a fluir na tua vida, como é que você quer que sua filha, seus filhos, seja liberto, saia dessa situação que hoje se encontro, se você não está sendo coluna da casa, se você não quer buscar rei, se você não quer ter intimidade, você é um seco espiritualmente, está apenas vivendo na religiosidade, Deus não é religião, amém? Deus, ele quer que você, aleluia, busque ele em espírito e é verdade, para que as bênçãos venham a influir na sua vida, seja adorador, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.